Boa noite pra você. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de um homem acusado de matar crianças em São Paulo. A repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes ao vivo. Boa noite pra você, Ana. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Paulista por causa da morte de uma criança em São Vicente, no litoral de São Paulo. A defesa questionou aqui no Supremo decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão. O ministro Luiz Roberto Barroso julgou inviável habeas corpus, alegando que a defesa deveria ter impetrado um recurso ordinário. De acordo com o Ministério Público, o homem é acusado por homicídios em série, sempre envolvendo crianças. Ele age sempre da mesma forma, amarra a criança e joga ela no mar, matando por afogamento. Em 2013, ele foi condenado a 18 anos de reclusão pela morte de uma criança de 6 anos. Volto com você, Alessandra. Tá certo, Ana. Obrigada.